Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, boa tarde, olha aí, ó, chegando por aqui, hora do almoço, negócio de almoço, tá por aqui, ó, o almoço hoje aqui, ó, tá pra vocês, ó, o ovinho, arrozinho, vamos lá esquentar ali, ó, por cá, aí dona Ana, manda um salve para todo o povo, olha, olha, esquentando aqui a manteiga pra lá, a gente tá o ovo, feiozinho temperado aqui quase no ponto, ó, acertado aí, vou mostrar pra vocês aqui, a vista, ó, já mais seu bom por aqui, pessoal, até, quero ir pra chuva, vamos ver, ó, aí, ó, vai ser o tempo de chuva, tempo meio sem meio no viário, no viário, tá bonito, acho que vai dar uma chufada logo mais, vai dar uma chufada ali, estão aí, ó, cama, mandar um abraço para todos os meus seguidores, vou citar o nome não, pode eu me esquecer de alguém, pode eu me lembrar muito de ninguém não hoje não, muito, mandar um abraço para toda a galera que nos acompanha, né, quem quiser abraço e vão deixando nos últimos, nos comentários aí, pessoal, agora eu vou mandar abraço só para quem pedir nos comentários do vídeo, viu, você pedir o comentário, nós manda, porque a vez você manda abraço para um e outro e esquece dos outros, dos outros, né, vamos por aqui, vem, quem tá por aqui é nóis, vamos ver como é que tá o ouvido, como é finalizar o vídeo, ó, tá, 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 tá